Casamento, Adélia Prado Há mulheres que dizem Meu marido, se quiser pescar, pesque Mas que limpe os peixes Eu não A qualquer hora da noite me levanto Ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar É tão bom Só a gente, sozinhos na cozinha De vez em quando os cotovelos se esbarram Ele fala coisas como Este foi difícil Prateou no ar dando rabanadas E faz o gesto com a mão O silêncio de quando nos vimos a primeira vez Atravessa a cozinha como um rio profundo Por fim, os peixes na travessa Vamos dormir Coisas prateadas expoca Somos noivo e noiva Olá, bem-vindos a mais um vídeo da série Pois é, psicanálise E nesse vídeo eu recebo minha amiga E a Cris Maia Helen Vocês já estão acostumados E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a poesia Casamento De Adélia Prado Uma poesia que eu adoro Mara, e eu quero saber Uma pergunta difícil Eu quero saber O povo quer saber Você iria lá Destrinchar o peixe? Você iria lá fazer isso? Olha só Este peixe A gente destrincha todo dia Meu filho A gente só não Não É que ela usou a metáfora, né? Do peixe Mas no fundo No fundo a gente acaba destrinchando todos os dias Porque casamento é isso, né? Casamento é essa parceria diária Que não é fácil A gente tem que se disponibilizar muito Existe essa parceria com o outro Essa tropa com o outro Então eu acho que eu descamo Eu acho que eu descamo esse peixe a todo santo dia E você? Eu quero saber se você descama o peixe Não, descamar tem que descamar É que tem dia que você descama com mais vontade Com menos vontade Tem dia que você pode reclamar que descamou o peixe Tem dia que você... Tô tão bom descamar o peixinho aqui, né? Tem uma coisa que eu acho muito legal Eu percebo que Quanto mais o tempo passa E mais a gente superar as dificuldades Eu também vejo que os laços se tornam muito mais fortes E é engraçado que eu falava assim Ah, se eu casar e não der certo Então eu separo Eu falava muito isso quando eu tava mais nova Essa coisa toda de... Essa praticidade Que hoje a gente realmente tem E é maravilhoso A gente saber, entender e perceber Hoje Que podemos fazer essas escolhas O que nos faz feliz Se não faz mais feliz Tudo certo Cada um vai trilhar o seu caminho Que isso era uma coisa que antigamente era impossível, né? As pessoas não tinham casadas Obrigadas Porque tinham que preservar a instituição casamenta Eu lembro que eu fui fazer um curso Tipo pra padrinho Numa igreja no interior E acho que foi uma das melhores palestras Que eu ouvi sobre casamento Sobre psicologia do casamento Alguma coisa assim muito próxima E foi um diácono Que deu essa palestra E ele ficou Ele falou Eu não vou ficar falando muito sobre a questão Eu vou pra parte prática Vocês podem desistir Dá tempo Vocês que estão noivos aqui Dá tempo Que agora eu vou começar a falar O que é um casamento Pra ninguém dizer Que não sabia o que era um casamento Porque o povo agora casa E passa o mês Vem reclamar na sacristia Mas olha Casamento é isso É isso É isso É isso E ele passou o dia inteiro Assim Desnudando O peixe do casamento Bom Ninguém é obrigado a casar Vocês querem casar É pra sempre Mas olha É isso aqui Que é um pouco Que você está falando E eu quero retomar Uma poesia anterior Do Sérgio Vaz Sobre alegria E felicidade Porque se a gente Não sabe trabalhar Com tristeza Com Não é aquilo que eu imaginava Com o peixe A gente ficar brigando Com tudo isso Aí não tem casamento Que resista Não tem relacionamento Que resista Eu percebo Que as pessoas Querem se relacionar De uma forma Muito superficial E aí é O casamento São as relações De amizade São as relações Familiares Entre Pai e filho Mãe E filha Enfim Irmãos Não dá pra gente Viver dentro Da superficialidade Entendeu Se relacionar Também dói Porque entender o outro É conviver com as dores Do outro É conviver com o mau humor Do outro Eu sei que eu sou Uma pessoa difícil Porque eu sou uma mulher Muito Cheia de autonomia Eu sou uma mulher Que eu vou Tentar resolver tudo Eu sou aquela mulher Trator Sabe E aí você imagina O meu marido Que é uma pessoa Tão tranquila Calma Calma Meu marido Que gosta de música clássica Eu gosto de achar music Mas é isso Que legal Em alguns momentos Eu vou ouvir música clássica Em outros momentos Eu também acho que é music Vai Isso tá tudo certo Tem uma coisa também De se dar Né De É como se Pra mim é o seguinte Olha O feminino Essa onda feminista Não chegou Nesse Nesse nível Nesse lugar Que a Adélia Aponta E me preocupa Caso ele chegue Né Eu descascar Não Ele vai ficar descascando Lá Eu não vou descascar Não Sujar minhas mãos Ou qualquer coisa Nesse sentido Né Que É Não é igual Né Tem um nível Do casamento Tem um nível Das relações Que as coisas Não são absolutamente Iguais E eu acho Que é o que você colocou Acho que no primeiro No primeiro Poema Que a gente Leu Da Adélia Pra comer depois Que ela é Feminina Sem ser feminista Né Não Que o feminismo Tenha nada de errado Não se trata disso Mulheres precisam ganhar o mesmo Que os homens Precisam ter espaço Precisam Né Poder disputar os mesmos cargos Isso Tá tudo certo É Mas tem um nível Mas tem um nível ali na cama Que cada um tem o seu papel Não é a mesma coisa E eu acho que a Adélia Ela põe isso dentro do poema Mas você percebe que ela está Dando isso pro marido Ela está doando isso pro marido Ela não tem essa obrigação Mas ela dá esse tempo É Eu entendo o seu ponto de vista Porque Eu também percebo Isso Né E Eu acho que cada um Dentro do relacionamento Tem um papel A mulher tem um papel E o homem tem um papel ali Que são muito claros Eu vou te dar um exemplo Que é simples Né Por causa da composição física A gente pensa no papel Da proteção Né Que é muito clara Quando a gente está Ao lado de um homem A gente se sente Muito mais protegida E muito mais Né Não significa que a gente Não tenha a nossa força interna Não significa que a gente Não saiba se defender sozinha Não significa Que não pode chamar um 9-0 Entendeu Que não pode chamar um 9-0 Justamente Sim Mas é exatamente A mesma situação Aí ela como mulher Né Como espectadora Como aquela mulher Acolhedora Aquele ouvido acolhedor Aquele aconchego Que ele precisa Naquele momento Daquela mulher Para celebrar Aquela vitória Junto com ele Eu acho que Quando começa a discutir Se o homem pode ou não Abrir a porta Do carro Como uma gentileza Aí começa a passar do limite Né A gente sabe que a pessoa Consegue abrir a porta Mas eu quero abrir para ela Exatamente É óbvio que ela pode abrir Exatamente Mas eu quero abrir para ela Deixa eu abrir para ela Deixa eu Fazer essas pequenas gentilezas Que é a mesma gentileza De descamar o peixe Quando o marido chega Essa troca de gentileza Eu acho que a vida Fica mais Até bonita Eu acho também Eu acho É Eu Sou uma mulher Forte fisicamente Eu posso carregar Qualquer sacola Mas desculpe Se eu tiver o meu marido Ao lado E ele puder fazer A gentileza De carregar Todas as sacolas Para mim Ele que eu faça Entendeu? Você vai gostar Eu vou adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Eu acho que é mais ou menos Por aí Bom Conversamos hoje Sobre as agruras E felicidades E alegrias E tristezas Do casamento Através Da poesia Casamento De Adélia Prado Se você gostou Desse vídeo Assina o canal Curta o vídeo Se também não gostou Deixa aí o comentário Que não gostou Tá valendo E a gente se vê No próximo vídeo Muito obrigado Mara